A gente derrubou é um desses, que a gente chama pro culto vem. Cheguei, né? Boa noite a todos. É uma linha pastor hoje, né? Cadê ela, hein? Daninha? Cadê ela? Lá. Que menina caótico. Tá derrubando? Tá derrubando. Tá derrubando? Saudade, Guilherme. Tá bem? Tá melhor? Tá melhor. Acabou tudo lindo, né? Ficou pra ele e eu... Eu não me caminho, meu. Não, e as coisas só acontecem raras quando você tem mil coisas pra fazer já marcada e começa a dar tudo errado, começa trânsito do nada que eu nunca... Meu Deus do céu, velho. Maluco. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Que Deus é nas nossas vidas, já não sabe? Amém. Tá conosco. Não, não. Não, eu vou perder um pouco. E agora é tudo certo. Fé. Família, pra vocês estarem perguntando se eu vou pro culto, eu vou. Comprei a roupa. Aqui, agora. E... Sendo que eu não vou ficar muito tempo, tá ligado? Que eu tenho que viajar. Mais Recife. Mas eu vou sim. Tá bom? E é isso. Agora eu fiquei indo lá pro hotel se arrumar. E ó... Só uma facada. Mas obrigado, meu Deus. Só agradecer. Tudo bem? Não. Não mei banho não. Fez o cabelo, né? Deu tempo. Deu. Ó aí, Deus. Tua filha fez o cabelo, vai pro culto. A make agora, né? Sabe que não dá tempo, né? Por quê? Porque já vai dar a hora do culto. Calma, então. É só... Um retoque. Calma. Tô esperando o raro sair, vou tomar um banho. É sério, mulher. Vai dar certo. Calma. Eita, raro. Calma, raro. Fica aí. No nome do Senhor Jesus. Hoje não. Todos na igreja hoje, meu Deus. Nós vamos pegar esse erro, rapaz. Cadê a tua namorada, esposa, com tua roupa? Vai, vai de uniforme. Eu acho que tô esperando ela. Vai de uniforme, tá vendo? Vai nada. Tirar o uniforme, bora. Mas eu não vou botar aqui roupa. Tu não trouxe... Tu não veio com outra roupa? Mas ele tá tão confortável. Eu vou esperar trazer e vou usar com ela. Tá um cheiro de... Um diatinho. O que já chegou com a roupa na mão do culto, né? Um vestido alugado. Dente. Quase ajeitado. E uma nota 9. Orgulho. Agora vai se arrumar num 1, 2. Hã? E mesmo tu vai tomar um banho, né? Eu já tô quase arrumada. Eu me maquinei no carro. Aí agora eu vou só fazer o piteado. E pronto. Vestiu o vestido. Acabou-se. Bora agilizar que tu vai me arrumar agora. Fazer meu cabelo. Como é que tu pede emprestado no sapato da Francisca? Que não cabe no teu pé. Não cabe na mulher. E tu não tem... Não vai não, é? Agora que eu também me toquei, gente. Olha o tamanho, ó. E ela pede, ela tá esculhambando a Francisca. É, não. Esculhambando o salto e ela tem que ir se esculhambar. E aí? Joga um tênisinho daquele básico, ó. A Camila fica reclamando, moleque. Não, se é dela não, né? Uhum. Porque a senhora não deixa os tênis iguais. Ela quer usar o meu da Dante Cabana, é? Ah, é tão fofa. Ah, não, amor. Tem um meio, querida. Ela também tem um, meu amor. Cadê? Qual é o teu? O meu tá lindo. Tá lindo. Hum, tá aqui. Pois vai, Renata. É uma luta pra ir pro outro. Se fosse uma festa, tava pronta. O relógio de Deus nunca se atrasa. E no tempo dele tudo acontecerá. E por mais que eu corra pra ver se o tempo passa, mais e mais eu irei me torturar. O que eu preciso é ter fé e acreditar. Nem a van cabe, gente. Tem que botar no carro. Acho que tô botando as que eu vivo grudada comigo. Acho que vivo grudada contigo. Aham. Tá já entrando. Ah, amei. O amor da minha vida, tô aqui preparado. Vou entrando aí. Eu vou na frente. Ajuda aí. Aí começou o LED de novo. Não, meu filho. Tô mais atrasado já. Quantas cadeiras tem aí? Bora, minha filha. Falta quantas ainda. Eita, agora fica difícil. Vai com o Renato ali. Eita, fez um bacon. Vai, vai. Calma, que tem um carro ali, gente. Só pra me emprestar essas cadeiras logo. Estudei tanto hoje. Estudei que o doutor sabe que eu estudei. É estudante. Vai, entra com o esposo estudante. Entra, 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 entra. Falta quantas cadeiras ainda? Tem uma vaga aqui do meu lado. Tem uma... Falta três vagas. Tem uma vaga aqui do meu lado também. Duas. Então faltam quatro vagas. Quatro. É, bota mais um casal. Eu, eu. Não é? Que não tão tão... Não tão tão bem assim pelo clima, né? Mas... Vão juntos. Bem carregadinha. Calma, gente. É pra não ficar com raiva de mim, não, meu Deus. Falta quantas vagas? Uma. Vem, Tayana. O resto vai no carro lá atrás. Vai dar certo, gente. Só porque... Tu nem deu tempo ir pro culto, né? Não, Deus. Vai buscar umas coisas dele que tá no Rio de Janeiro. Ah, ele vai me deixar sozinho, né? Eu vou ficar com a dor de mim. Bom, meu amor, é culto. Depois vocês bagunçam de novo o mundo. Vamos, vamos, vamos. Ei, tu vai pro Neto, tio? Neto vai-se embora pro aeroporto. Vai pro aeroporto, Tay? Vai pro aeroporto, Tay? Uma vaga. Corre. Era pra ser minha. Aqui, ó. Vem comigo aqui. Uhul. Viu, gente? Ai, dá certo. Todo mundo vai. Ai. Ai, eu disse que ia resolver meus problemas quando eu comprasse uma van. Comprei uma van. Comprei duas. A outra tá fazendo o quê? Tá fazendo... Lutando a parte de fora pra ficar com o HS. Daqui a pouco tem que ser um ônibus. É. Van já não vale mais. Não. É. 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 Ai, eu não tô me agradando Eu vou acertar o caminho E não tem culpa de ela Apoa, apoa, apoa Apoa, apoa Apoa, apoa Apoa, apoa Tu fala que eu faço o seu Apoa, apoa do meu coração Quem vai tomar Quem vai tomar Quem vai tomar Apoa, apoa, apoa Apoa, apoa, apoa Apoa, apoa Apoa, apoa Apoa, apoa Apoa, apoa 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 Pega! 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 É a voz dizendo assim A imagina que preparou a minha família Minha filha, você não vai cair Foi feita uma reunião Uma reunião muito terrível A federal não vai cair Mãe e a siega Porque compensa eu te pego valente para de banco Chique, chique, chique Não morra 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 Tchau, tchau, tchau E o cara é o cara, o cara, o cara, o cara, o cara...